O ensino superior em Portugal ganhou novos horizontes com a Revolução de Abreu. As universidades se tornaram de espaços de debate, de aprendizagem e de inovação. Mudaram-se os tempos, mudaram-se as mentalidades. A Universidade Atrás dos Montes e Alto Douro tem sido a chave do desenvolvimento regional. Ao longo dos últimos 50 anos, o nosso território do saber estendeu-se ao país e ao mundo. Das engenharias à veterinária, do vinho à economia, da agricultura ao desporto, da saúde à cultura, os nossos estudantes são testemunho de competências ganhas em liberdade. Cinco décadas passadas, continuamos comprometidos com o Portugal mais qualificado, sustentável, solidário e livre. A Universidade Atrás dos Montes e Alto Douro A Universidade Atrás dos Montes e Alto Douro A Universidade Atrás dos Montes e Alto Douro A Universidade Atrás dos Montes e Alto Douro